Olá, eu sou o André Toledo e bem-vindo ao curso de aquaponia da Taunon. O objetivo desse curso é que ao final dele você tenha plena capacidade de montar o seu próprio sistema de aquaponia. O seu próprio sistema de cultivo de verduras, legumes ou qualquer tipo de planta e peixes. Esse curso é um curso rápido e por ser um curso rápido ele é cheio de generalizações e simplificações. Se você deseja aprofundar-se mais na questão da aquaponia ou montar sistemas maiores ou mesmo um sistema comercial de aquaponia, entre em contato com a gente, nós nos dispomos a montar um curso específico para esse tipo de atividade. Caso você deseje também um curso presencial, nós oferecemos um curso de final de semana, seriam dois dias, um sábado e um domingo, para até cinco pessoas, onde nós aprofundamos ainda mais no tema de aquaponia e montamos um sistema junto com você na hora. A aquaponia é um sistema de cultivo de peixes e plantas. Ela é um sistema que junta duas tecnologias hoje já muito avançadas, que é a tecnologia da aquicultura e a tecnologia da hidroponia. A aquicultura é o nome dado ao cultivo de espécies de ambientes aquáticos. Ela se iniciou nos países asiáticos e mais especificamente na China. E ela consiste, na verdade, na retirada dos animais dos ambientes naturais deles e depositá-los em ambientes controlados, represados, com troca de água. O outro sistema que faz parte da aquaponia é um sistema de hidroponia, que é simplesmente o cultivo de espécies vegetais em ambiente aquático e em ambientes sem terra, na verdade. Onde todos os nutrientes são dissolvidos em água e assim eles são absorvidos pelas plantas. A aquaponia é uma junção desses dois sistemas, onde os sais orgânicos e inorgânicos produzidos pelos peixes, que se alimentam de rações ou de alimentos preparados para eles, as fezes desses animais são dissolvidas na água e são reaproveitadas pelas plantas. Que aí essas plantas retiram os nutrientes das fezes desse peixe da água, limpando a água para os peixes e crescendo. Os principais benefícios da aquaponia são a geração de renda em pequenos espaços e a produção orgânica. As espécies mais produzidas hoje no mundo no cultivo de aquicultura, na aquicultura, são as tilápias, as carpas, os camarões e os caranguejos. Sendo que no Brasil a espécie mais cultivada de todas é a tilápia. E como funciona a aquaponia? Por que esse sistema funciona? Ele funciona da seguinte maneira. Ele é baseado simplesmente no ciclo do nitrogênio. Os... os... As fezes dos peixes, elas são ricas em amônia. E essa amônia é rica em nitrogênio. Porém, a amônia é tóxica para os peixes. Então, existem bactérias no ar, na água, nas pedras, em todas as coisas. São bactérias nitrificantes. As bactérias, conforme você monta o ciclo, a oxigenação que você faz dentro do tanque dos peixes e dentro da mesa de cultivo que você vai montar para produzir as plantas, as bactérias que estão ali, elas vão capturar essa amônia, transformar essa amônia em nitrato. Depois, uma outra bactéria que também está presente no ar, nas pedras e no solo, vai quebrar esse nitrato em nitrito. Que assim, ele pode ser absorvido pelas plantas. E as plantas vão se alimentar desses nitritos e nitratos provenientes das fezes do peixe para realizar suas funções básicas. O sistema, ele é bem simples e ele pode ser montado em qualquer local. O sistema de alcafonia, ele é um sistema extremamente simples de ser montado e ele depende de três itens básicos. Luz solar, energia elétrica e água. A luz solar, obviamente, ela é necessária para o crescimento das plantas. Os peixes, eles não necessitam de luz solar direta, tá? Eles não têm essa necessidade. Porém, as plantas precisam de, no mínimo, seis horas de luz solar direta por dia. É muito importante você saber disso, porque para você saber onde você vai colocar o seu tanque. Se você colocar o seu tanque em um lugar onde esteja completamente sombreado, suas plantas não vão crescer, elas não vão conseguir retirar a amônia do tanque de peixe e, obviamente, o seu sistema inteiro vai entrar em colapso. Então, isso é muito importante. É muito importante você atentar a esse fator. O fator luz solar é o fator mais importante da alcafonia. A energia elétrica. Energia elétrica, como o sistema de alcafonia, ele depende de uma recirculação de água constante. A falta de energia elétrica por um período muito prolongado pode vir a acabar com o seu sistema. Pode vir a colapsar completamente o seu sistema. Então, é muito interessante se você mora numa região onde falta energia elétrica constantemente ou a falta de energia elétrica acaba acontecendo constantemente por longos períodos de tempo, é interessante você ter um compressor de ar à bateria que vai fazer o papel da bomba. Ou ter uma bomba ligada à bateria ou ter uma bomba solar, por exemplo. Outro elemento importante na alcafonia é a água. Você pode ter quatro fontes de captação de água para o seu sistema de alcafonia. Todos esses quatro têm as suas vantagens e têm as suas desvantagens. O melhor sistema de todos é a água proveniente de captação de água na chuva. Ela é a que tem mais pontos positivos, porque ela já vem misturada, ela já vem com os aditivos minerais necessários, ela já vem oxigenada. A única desvantagem dela é a foligem proveniente de telhados ou do seu próprio sistema de captação. A única coisa que você tem que se atentar é fazer uma filtragem básica correta dela e uma desinfecção básica com uma pequena quantidade de cloro, pequena, viu? Uma pequena quantidade de cloro para só eliminar alguns patógenos que poderão vir a se desenvolver no seu sistema. Mas mesmo nesses patógenos, a água de chuva, ela já tem alguns trabalhos que já comprovam que a água de chuva, ela no seu estado bruto, ela é própria para consumo, por exemplo. Então, ela é a melhor porque você não tem que se preocupar tanto com tratamentos e com maneiras de filtragem e com patógenos. A não ser se você tiver um telhado que é um telhado com sabedete sujo, com fezes de pombos e esse tipo de situação, aí é interessante você dar uma... Aí é interessante você dar uma atenção maior à filtragem e eliminação dos patógenos. Caso contrário, não é necessário fazer nenhum tipo de tratamento quando se trata de captação de água de chuva. Outra fonte é a água proveniente do município. A água, por exemplo, da Sabesp, ou do DAE, ou da sua empresa de fornecimento de água. Essa água tem dois problemas. O primeiro é que essa água ela nem sempre vem no... Ela, na verdade, é porque essa água ela vem muito limpa e esterilizada e vem com altas quantidades de cloro. Os produtos químicos que são usados para colocar... que são adicionados nessa água para você poder consumir, eles têm o objetivo de esterilizar... de esterilizar não, mas de desinfectar a água para você. E quando ela sai diretamente da torneira, ela tem grande quantidade desses produtos. E esses produtos, quando são colocados dentro do sistema, eles acabam danificando a guerra dos peixes, eles matam as bactérias do... do... do seu sistema, matam as bactérias da sua mesa de cultivo, tá? Porque os produtos químicos colocados na água do município têm esse efeito e são para isso mesmo. Tá? Então, a água proveniente de município, ela não é a água mais indicada. Porém, se você só tem essa fonte de água, o que você pode fazer? Você deve deixar essa água descansando por no mínimo 48 horas para depois colocá-la no seu tanque, tá? Assim, o cloro, como ele é muito volátil, que é o elemento que mais... que é o elemento mais presente na água do município e é um dos elementos que mais prejudiciais para o sistema de alcaponia, ele é eliminado da água 48 horas. Então, se você deixar essa água descansando 48 horas antes de você colocar no seu sistema, ela já eliminou todo o cloro e a maior parte dos químicos. E aí você pode colocar ela dentro do seu sistema. Tá bom? A água proveniente de fontes, bicas e minas, ela é excelente para ser colocada no seu sistema com uma única ressalva. As águas provenientes de fontes, bicas e minas, você tem que fazer um teste nela antes para você saber qual a quantidade de nutrientes que tem nessa água, tá? E geralmente, águas provenientes de mina, poço ou de... ou de bicas, elas têm alta quantidade de minerais que vão acabar atrapalhando na criação dos peixes e podem vir a desequilibrar a sua mesa de cultivo e as bactérias da sua mesa de cultivo. Às vezes, tipo, por exemplo, se ela tiver uma alta quantidade de fósforo, ela pode acabar criando um boom de algas, que a gente chama, a gente chama de boom de algas, porque quando algas verdes crescem em demasia dentro do tanque e durante a noite elas acabam consumindo todo o oxigênio do tanque. Quando elas consumem todo o oxigênio do tanque e da mesa de cultivo, elas matam todas as bactérias, matam os peixes e matam as plantas também, tá? É a única ressalva com relação à... a água proveniente de fonte, por exemplo. Ah, e outra coisa, também é interessante você fazer uma mini-desinfecção dessa água, porque você não sabe quais patógenos vêm junto com essa água. Às vezes, esses patógenos não são sensíveis para os seres humanos, mas como você vai colocar num ambiente confinado, pode ser que alguma bactéria ali que a hora que você coletou, ela estava em menor quantidade e não causaria nenhum problema para a sua ingestão, ela pode vir a se reproduzir demais no tanque e causar algum problema para o peixe, para as plantas ou para você mesmo depois, tá? Então, só tem que tomar cuidado com isso. E a outra fonte de água é a água de represa ou de corpos d'água, de rios e tal. Essa água é a água menos indicada para ser usada. Por quê? Porque essa água no sistema dela, por exemplo, quando ela está lá na represa, lá no rio, ela tem uma grande quantidade de micro-organismo, ela tem uma grande quantidade de matéria orgânica, ela tem uma grande quantidade de bactérias e outros e várias outras coisas. Qual é o problema? Você não sabe o que você está trazendo para a sua casa e essas bactérias, essa matéria orgânica e essas aulas, elas, num ambiente confinado, elas vão entrar em desequilíbrio. Quando elas estão lá na represa ou no rio, elas estão em equilíbrio porque elas são controladas por outros fatores ambientais que a gente não tem controle. Agora, dentro da sua casa, dentro do sistema de aquaponia, elas vão acabar se reproduzindo em demasia e causando problemas na hora do controle bacteriológico e do controle natural do seu tanque. Então, ela não é muito indicada e, aliás, é a menos indicada para ser usada. Mas, se for só a única opção, você pode pegar essa água, fazer uma fervura dela e aplicar algum desinfetante, por exemplo, água sanitária, esperar um tempo de 48 horas e adicioná-la ao seu tanque. Dentro de várias coisas que nós precisamos analisar e controlar dentro do sistema de aquaponia, uma das mais importantes é o pH. O pH, ele significa potencial de hidrogênio. Ele vai medir a quantidade de hidrogênio dissolvido no meio que você está analisando. No caso, no caso da aquaponia, o pH neutro, ele é o mais indicado tanto para os peixes quanto para as plantas. Nós sabemos que algumas espécies de plantas, principalmente hortaliças, elas aceitam e elas, na verdade, vão até um pouco melhor em um pH levemente ácido. Porém, no sistema de aquaponia, como nós temos a quantidade de nutrientes que fica dissolvida em água, é necessário que todo esse nutriente esteja disponível para a planta. Então, um pH neutro, ele permite com que quase 100% dos nutrientes dissolvidos na água fiquem disponíveis para as plantas poderem absorver. Isso também ajuda no caso dos peixes, porque os peixes em pH neutro, eles vão melhor. Quando você coloca os peixes em pH um pouco mais ácido, o pH, por exemplo, de 5.8, no caso, as tilápias conseguem sobreviver normalmente, alguns outros peixes também, porém, isso aí causa um certo estresse no peixe. Você pode, no caso, quando você começar a mexer com aquaponia, se você detectar que os níveis de pH estão altos, você vai conseguir perceber que os peixes eles chegam a ter um certo limo e uma certa irritação nas guelras que você pode ver a olho nu. O ideal é um pH neutro, mas você pode chegar e me perguntar assim, ah, mas eu montei o meu sistema, fiz a estabilização da água, a gente vai chegar nesse assunto mais para frente, fiz a estabilização da água e o meu pH está ácido. Como que eu faço, como que eu resolvo isso? Você vai aplicar soluções tampão no seu tanque, tem algumas outras, você pode aplicar calcário e outras substâncias que vão estabilizando esse pH. Esse pH, quando você for estabilizar esse pH, o ideal é que você faça uma mudança lenta de pH. Nunca faça uma mudança rápida, principalmente se você já estiver com os peixes dentro do seu sistema. Se você fizer uma mudança muito brusca, você pode causar estresse nos peixes, eles vão parar de comer e pode ser que eles venham a desenvolver doenças ou até a morrer. Então é muito importante você fazer mudanças leves de pH se for necessário. Nós recomendamos em torno de 0,2 por dia. Não é muito interessante passar disso. Se você conseguir fazer essa graduação lenta dia a dia com menos de 0,2 é melhor ainda. E para acompanhar a qualidade da sua água, os níveis de pH e outros parâmetros é interessante você já adquirir assim que você tiver interesse de montar o seu sistema de alcaponia, você já adquirir em primeiro momento uns testes de parâmetros de água. Eles são encontrados em lojas de aquário, lojas de produtos para pesca, às vezes até em lojas de piscina ou pela internet. Eu vou deixar aqui uma foto. Esses são os mais comuns do mercado. Não tem necessidade de comprar clites muito caros ou clites muito elaborados. por um primeiro momento é interessante você trabalhar com as coisas mais básicas até você aprender e dominar o sistema. Depois disso, aí você pode partir para algumas coisas mais elaboradas e mais detalhadas. Ou, se você quiser, já desde o começo, você pode procurar a gente e fazer o nosso curso intensivo que é realizado aos finais de semana com grupos de até 5 pessoas. Você pode montar o seu grupo e vir fazer o curso junto com a gente. Tá bom? Ok, e para começar você tem que medir o volume do seu tanque. Para você medir o volume do seu tanque você vai usar fórmulas geométricas e cada forma de tanque existe uma fórmula geométrica específica para se calcular o volume em litros dele. Por exemplo, um tanque retangular você vai medir no sistema internacional por exemplo o comprimento, a largura e a altura multiplicar esses três fatores e aí você vai obter um resultado em metros cúbicos. Lembrando que você está usando o sistema internacional. Cada um metro cúbico ele representa em média mil litros. Cada metro cúbico representa mil litros de água. A partir desse resultado é só você fazer a conversão basta fazer uma regra de três ou entrar na própria página do Google escrever metros cúbicos para litros e ele vai te dar uma calculadora onde você vai poder fazer a conversão automaticamente. Isso serve para outros fatores também. Por exemplo, na caso do... Como que eu vou calcular o volume do meu tanque ou da minha mesa de cultivo se o meu tanque ele é cilíndrico? Ele é medido... O volume do tanque cilíndrico ele é medido através da multiplicação da altura por pi pelo raio do tanque elevado ao quadrado. Mais uma vez ele vai te dar o resultado em metros cúbicos caso você esteja trabalhando no sistema internacional e basta você entrar no Google fazer a conversão ou automaticamente fazer uma regra de três em que um metro cúbico ele equivale a mil litros. é super simples. Sabendo disso você tendo essa medida do tanque você vai calcular o número de peixes que você vai colocar nesse tanque. O número de peixes mais recomendado é sempre de um peixe para cada quarenta litros de água. se você for trabalhar com espécies que demandam mais oxigênio essa conta que eu estou fazendo é para a tilápia se você for que ela demanda não tanto oxigênio ela é uma espécie mais rústica e indicada para você estar começando. se você mora em uma região mais fria talvez você esteja um pouco mais de problema com a tilápia mas ela vai bem em geral em todos os lugares do Brasil. Se você quiser um sistema mais um sistema mais sustentável por dizer assim onde você não vai ter problemas com superpopulação de peixes e nada disso você pode inserir também o jundiar no tanque também ele demanda pouco oxigênio e ele tem quase os mesmos parâmetros da tilápia e os dois juntos vão muito bem e eles acabam controlando as suas populações e como fazer o cálculo da calagem do seu tanque você tem o seu tanque você sabe o tanto de metros cúbicos o que você vai fazer você vai pegar um balde de água dessa água que você vai usar no seu tanque lembrando que tem que ser uma água sem cloro de preferência descansada 48 horas se for de rede municipal ou se for de água da chuva que ela seja filtrada e tenha um pré-tratamento só para eliminar alguns patólicos indesejáveis caso o seu telhado tenha problemas com pombos ou algumas aves você vai pegar um balde um balde d'água de volume conhecido por exemplo de 5 litros colocar a água dentro desse balde fazer a medição e verificar o nível de pH se o nível de pH estiver muito ácido estiver ácido você vai pegar e adicionar uma colher de cal dentro desse balde e vai mexê-lo e vai verificar no dia seguinte somente mexer e deixar descansar e no dia seguinte você vai pegar essa água fazer uma análise dela e ver qual o nível de pH dela novamente o ideal é que seja 0,2 por dia para não causar nenhum estresse aos peixes e as plantas ok e assim você vai aprendendo quantas colheres de cal para cada balde você vai ter que colocar para alcançar essa variação de 0,2 por dia por exemplo e após isso você vai extrapolar essa medida para o seu tanque por exemplo se você tem um tanque de 500 litros e você usou uma colher de cal por dia para alterar 0,2 o pH você vai pegar e vai adicionar ao seu tanque de 500 litros 100 colheres de cal por dia para poder mudar 0,2 na escala de pH e caso o seu pH da sua água na sua região seja muito alcalino por exemplo um pH mais básico você também pode acrescentar alguns ácidos para elevar esse pH os ácidos fosfórico e o vinagre são muito indicados para você usar no seu sistema o que não é indicado é você usar ácido cítrico por exemplo porque o ácido cítrico é bactericida e ele acaba atrapalhando o sistema você vai usar o mesmo sistema do balde para fazer o teste antes de colocar o ácido dentro do seu sistema você vai usar o mesmo sistema do balde para extrapolar os dados para você saber quanto de vinagre ou ácido fosfórico você vai usar no seu tanque outro parâmetro importante para se acompanhar dentro de um sistema fechado como é a da aquaponia é a quantidade de amônia presente no seu sistema a amônia ela é tóxica para os peixes então grandes quantidades de amônia podem ser maléficas para os peixes que podem levar a doenças e inclusive a morte e para isso você lembra que eu acabei de mostrar para vocês os testes para fazer os testes são vindos no mercado e existe o teste para amônia e amônia é calculado em partes por milhão é só fazer eu pegar o teste fazer o teste como é indicado no modo de usar é só fazer o teste como é indicado no manual que vem junto com o teste que você compra na internet ou em loja de aquário e ali você vai ficar sabendo quantas partes por milhão você vai ter de amônia no seu sistema e ali você vai ter uma graduação também e ali você vai saber se o amônia está alta se o amônia está baixa como que está essa amônia dentro do sistema e acompanhando gradualmente acompanhando do tempo em tempo a quantidade de amônia dentro do seu sistema você vai saber qual que é o padrão de crescimento dos seus peixes e qual que é o padrão de descarte de amônia dentro do seu sistema se dentro do seu sistema que você está analisando você viu lá que a quantidade de amônia ela passou de uma parte por milhão o legal é que ela fique sempre abaixo de uma parte por milhão se ela passar desse valor é interessante você fazer uma troca parcial da água desse sistema mas mais uma vez essa troca parcial de água tem que ser de forma lenta gradual e de forma que não estresse os peixes tá trocando até no máximo um terço da água desse tanque outra ferramenta importante pra você medir a amônia é usar uma tabela que a gente tem na internet e dentro dos próprios testes que você vai adquirir essa tabela vem junto tá e é só analisar ali ou você vai ter uma tabela ali que é um gráfico na verdade que ele é a quantidade de amônia total no seu sistema pelo pH e a temperatura ali você tendo essas três medidas ali você vai ver em que nível o seu sistema tá se tiver no verde tá tudo ok se tiver no amarelo é legal dar uma atenção porque alguma coisa está acontecendo de errado e se tiver no vermelho aí é urgente quando estiver no vermelho você fazer esse teste ver que tá no vermelho é necessário fazer urgente a troca de um terço da quantidade de água o mais rápido possível e fazer os testes novamente aí uma dica que a gente pode dar pra você uma dica bem simples é que se você notar que tem muita amônia no seu sistema que os níveis de amônia ultrapassam por exemplo três partes por milhão acima de três partes por milhão ela é extremamente toxa para subir os peixes e vai dar muito problema quando você verificar que tem mais de três partes por milhão basta parar de alimentar os peixes você para de alimentar os peixes aí a amônia no sistema vai ser consumida pelas plantas e vai dar tempo dos seus peixes se recuperarem os peixes podem ficar tranquilamente quatro dias sem comer os peixes podem ficar quatro dias sem alimentação que não vai causar nenhum problema para eles outro parâmetro importante no seu sistema é a quantidade de nitrito dissolvido na água que nem eu expliquei anteriormente no ciclo do nitrogênio ele vai pegar as fezes dos peixes que são ricas em nitrogênio que vão conter amônia vão transformar em nitrito e depois em nitrato o nitrato é absorvido pelas plantas e o nitrato é absorvido pelas plantas em maior parte e vai servir de nutrientes para elas o nitrito ele é absorvido em menor parte e muito consumido pelas bactérias porém ele fica muito tempo na água como ele fica muito tempo na água é interessante estar sempre acompanhando ele para ver a quantidade de nitrito que tem nele a quantidade de nitrito que tem no seu sistema a quantidade ideal é de 0 a 0,25 no máximo a partir de 0,25 já é considerado tóxico e vai causar prejuízo no seu sistema se você ver que ultrapassou 0,25 é interessante fazer a troca parcial da água e também como dica e como aceito você pode parar de alimentar os peixes que vai diminuir essa quantidade de nitrito também e outra coisa quando você e outra coisa quando você vê que tem muito nitrito no seu sistema e você verificar que ele está passando de 3 partes por milhão por exemplo aí é interessante você ver qual que é a saúde das suas bactérias e por que as bactérias não estão se reproduzindo porque quando chega a 3 partes por milhão quer dizer que a sua mesa de cultivo não está trabalhando com a amônia de forma correta e aí é interessante você às vezes fazer uma lavagem das panas às vezes fazer uma reciclagem é interessante parar de alimentar os peixes e se necessário até acrescentar artificialmente bactérias nitrificantes na sua mesa de cultivo outro dado interessante e outro dado tipo que tem que ser analisado é a quantidade de nitrato enquanto que a amônia e o nitrito devem permanecer em quantidades muito baixas dentro do seu sistema que é o ideal o ideal de elas continuarem muito baixas do seu sistema o nitrato que é o alimento das plantas ele deve estar em uma quantidade um pouco maior sendo que os níveis de nitrato por exemplo eles podem alcançar até mais de 40 partes por milhão isso não é um problema a única coisa é quando você identifica que tem mais de 40 partes por milhão dentro do seu sistema quer dizer duas coisas ou que seus peixes já não estão comendo mais e chegaram no limite de crescimento deles e podem ser retirados podem ser consumidos ou que tem poucas plantas no seu sistema então você pode colocar mais plantas mais hortaliças por exemplo na sua mesa de cultivo porque as que estão lá não estão absorvendo todo o nitrato necessário e por último e não menos importante o parâmetro da temperatura que deve ser analisado constantemente para você analisar esse parâmetro constantemente você pode adquirir um termômetro que é usado para tanques e aquários que ele fica mergulhado dentro do tanque e vai te dar a temperatura da água o ideal é que a temperatura do seu tanque fique entre 20 e 30 graus não é interessante ser menos que isso ou mais do que isso porque temperaturas muito frias os peixes param de comer temperaturas muito altas eles também param de comer e as espécies de peixe dependendo da variação de temperatura é diferente para cada espécie de peixe as tilápias elas são peixes tropicais então elas toleram temperaturas mais altas as carpas por exemplo elas toleram temperaturas mais baixas porque elas são uma espécie de um clima mais frio agora o que acontece se você deixar o seu sistema com uma temperatura alta demais por exemplo acima de 38 graus o seu sistema ele para de funcionar e ele entra em colapso as bactérias morrem os peixes morrem na sequência aumenta no nível de tóxico e todo o sistema acaba para isso não acontecer é interessante que você tenha o controle da sua temperatura e anote a variação de temperatura durante o dia e a noite quanto mais dados você conseguir mais dados você vai ter para montar as curvas de análise que você pode montar em planilhinha simples no Excel no seu computador e aí você com o tempo você vai conseguir prever certas situações e é muito interessante isso porque quando você começa a entender bem o sistema e já tem bastante dados e tem bastante análise já montou os gráficos e as curvas você consegue antecipar determinados problemas que são causados por exemplo por clima por falta de chuva ou por algum deslize que você teve alimentando os animais alimentando os peixes de maneira excessiva ou qualquer outro problema outra coisa importante com relação a temperatura é não o sistema ele não pode mudar de temperatura de maneira abrupta então se ele subir demais ou se aumentar demais se ele subir demais ou diminuir demais durante um pequeno espaço de tempo o sistema pode entrar em colapso também e os peixes podem morrer outra outra coisa relacionada à temperatura importante é nunca variar a temperatura de maneira brusca é sempre interessante tipo ser gradual essa essa variação maneira quando você muda a temperatura de maneira brusca acaba estressando os peixes e aí eles vão parar de comer eles vão crescer menos e você vai ter vários problemas decorrentes a isso além de possivelmente você fazer que o sistema entre em colapso pela morte das bactérias por conta disso ah e também não podemos esquecer de um elemento muito importante que é o oxigênio dissolvido na água o oxigênio dissolvido na água quanto mais oxigênio dissolvido na água melhor para os peixes porém as carpas e as tilapas elas toleram por exemplo meia parte por milhão de oxigênio dissolvido o que para alguns peixes algumas espécies de peixes quando comparados por exemplo com o pacu é uma quantidade pequena de oxigênio dissolvido que ela necessita para sobreviver os pacus eles precisam de uma quantidade muito grande de oxigênio dissolvido na água então no caso por exemplo se você tem um sistema de recirculação simples e você quer criar por exemplo pacus nesse sistema é interessante nesse caso você colocar uma bomba de aeração um compressor de ar que vai movimentar a água desses pacus com mais velocidade e vai ciclar o oxigênio mais rápido após a montagem do seu sistema de ocuponia a primeira fase e uma das fases mais importantes e mais complicadas dos sistemas é a ciclagem o que é a ciclagem a ciclagem é o processo de estabelecimento das bactérias no seu sistema de ocuponia essas bactérias são as bactérias que vão transformar amônia em nitrito e em nitrato e fornecer alimento para as plantas e dessa forma fazendo com que o seu sistema ele cicle e esteja sempre sendo renovado limpando a água e alimentando as plantas existem dois tipos de ciclagem a primeira é a ciclagem com peixes que é uma ciclagem mais demorada e é uma ciclagem que traz estresse aos peixes e pode causar mortalidade mas que muitas vezes não é como não é possível fazer a ciclagem sem peixes ela é feita dessa forma e tem alguns parâmetros que tem que ser seguidos alguns métodos que vão amenizar o segundo tipo de ciclagem é a ciclagem sem peixes que ela é mais rápida e ela pode ser você pode até acrescentar alguns elementos artificiais que vão facilitar o estabelecimento dessas bactérias e consequentemente vão acelerar o processo e ele é um processo mais seguro do que a ciclagem com peixes na ciclagem com peixes os peixes devem ser pequenos sendo alevinos ou juvenis e devem estar em uma densidade baixa para o seu sistema quem vai determinar o crescimento desses peixes vai ser o estabelecimento de bactérias no seu fitro biológico na sua mesa de cultivo conforme essas bactérias vão se estabelecendo dentro do seu sistema os peixes vão começar a crescer cada vez mais rápido e irá funcionar da seguinte maneira as fezes dos peixes contendo amônia serão transformadas em nitrito e depois em nitrato pelas bactérias porém essa é uma fase lenta que pode durar entre 4 e 6 semanas mais ou menos e o mais importante de tudo isso é que o pH seja neutro para que as bactérias consigam se estabelecer com maior facilidade também é importante você sempre medir os seus níveis de nitrito dentro do sistema se você vê que o nível de nitrito passaram de 3 partes por milhão é interessante você fazer a troca parcial da água de até 1 terço e parar de alimentar esses peixes por alguns dias até que o sistema volte ao normal já na ciclagem sem peixes que é uma ciclagem mais simples e mais rápida você vai ter que utilizar uma outra forma de amônia uma amônia artificial para alimentar essas bactérias para que elas possam se estabelecer você pode usar a amônia vendida em farmácias que é a amônia usada em laboratório e como essa ciclagem você vai utilizar uma amônia artificial ela é bem mais rápida e ela pode levar de 10 dias até 3 semanas na ciclagem sem peixes como não é uma ciclagem que você está mexendo com organismos vivos ela é mais simples e não tem a necessidade de uma tensão tão grande quanto você tinha você iria ter na ciclagem com peixes porém é interessante você analisar todos os parâmetros para você acompanhar o desenvolvimento das bactérias mas o mais importante de tudo isso é ter paciência durante essa fase de ciclagem uma boa ciclagem ela vai garantir uma maior produção tanto de peixes quanto de hortaliças ou qualquer outra planta que você colocar na sua mesa de cultivo e vai garantir uma saúde prolongada para o seu sistema o processo de ciclagem sem peixes ele é bem mais simples e até dá para seguir uma cartilhinha nós vamos passar para vocês uma receitinha de como trabalhar com a reciclagem sem peixes de uma maneira rápida e bem simples você vai acrescentar meia colher de amônia todos os dias até aparecer duas a quatro partes por milhão nos seus testes e depois que apareceu essas duas a quatro partes por milhão você vai levar em consideração quantos dias você levou para fazer isso aí por exemplo se você levou dez dias aí por exemplo se você levou dez dias para chegar duas a quatro partes por milhão de amônia no seu sistema agora a quantidade que você vai colocar no seu sistema serão de cinco colheres cheias de amônia no seu sistema bem fácil não? então agora você vai colocar cinco colheres de amônia cheias até aparecerem os nitritos e vai medindo assim que os nitritos aparecerem você vai cortar pela metade a quantidade de amônia que você está colocando então assim que aparecer os nitritos você vai cortar pela metade e a partir de agora você vai colocar duas colheres e meia de amônia até aparecerem os nitratos nos seus testes e assim que aparecer os nitratos quer dizer que as bactérias já se estabeleceram no seu filtro biológico ou na sua mesa de cultivo e que você já pode colocar os peixes na densidade máxima do tanque por isso que agiliza tanto o processo por isso que a ciclagem sem peixes agiliza tanto esse processo de colocar do peixe porque você vai colocar a densidade máxima do tanque possível ok já falamos de ciclagem e agora quais são as necessidades das plantas e como nós já tínhamos falado anteriormente são necessários no mínimo seis horas de luz por dia para que essas plantas se desenvolvam bem além disso elas vão precisar de duas categorias de nutrientes os macronutrientes e os micronutrientes os macronutrientes são nitrogênio fósforo potássio cálcio enxofre e magnésio esses seis macronutrientes eles são essenciais para o desenvolvimento da planta a deficiência em qualquer um deles vão acarretar diversos problemas que são visíveis ao olho nu e como o próprio nome já diz esses nutrientes eles tem que estar disponíveis em maior quantidade dentro do seu sistema os micronutrientes são ferro cloro manganês boro zinco cobre e mobilidênio e ainda alguns outros elementos orgânicos devem fazer parte do seu sistema para manter a saúde dessas plantas eles são o carbono o hidrogênio e o oxigênio somente os peixes vão fornecer 13 nutrientes dos necessários para as plantas porém existem três itens que também são necessários para as plantas e que vão ter que ser suplementados durante alguma fase do seu processo de criação de peixes e plantas eles são o ferro o cálcio e o magnésio a falta de nutrientes ela pode vir a acarretar o mau desenvolvimento das plantas ou até algumas doenças e pragas aqui eu vou trazer alguns exemplos de doenças que podem aparecer no seu sistema e identificando essas doenças visualmente é mais fácil de se controlar elas e até de corrigir esse problema insuficiência de nitrogênio vai causar folhas superiores com cor verde claro folhas inferiores amareladas e as folhas antigas além de elas ficarem amareladas elas vão ficar repicadas a deficiência de cálcio vai acarretar folhas com má formação ou sem crescimento e as folhas já existentes vão manter a cor verde já a falta do ferro que é muito comum em sistemas de aquaponia vão apresentar folhas novas vão apresentar folhas novas com tons amarelados brancos e com veios verdes e as folhas maduras com aparência normal a falta de potássio vai apresentar bordas e pontas amareladas especialmente nas folhas mais novas e pontos amarelados ou mortos vão aparecer nas folhas também a falta de gás carbônico no sistema vai fazer com que apareça manchas brancas nas folhas e o crescimento atrofiado da planta e vai acabar ocasionando na morte dessas plantas a falta de manganês pode acarretar em pontos amarelados ou brancos nas folhas entre as veias dela entre os veios dela já a deficiência de fósforo vai acarretar em folhas muito mais escuras do que o normal e é na queda precoce dessas folhas a falta de magnésio já pode ser detectada quando as folhas mais baixas vão ficando amareladas de fora para dentro e os veios das folhas vão permanecer bem verdes outro problema que vai ocorrer no seu sistema caso falte algum nutriente é o aparecimento de pragas e doenças essas pragas e doenças elas vão ocorrer devido a baixa imunidade causada pela falta de algum nutriente na planta as pragas mais comuns são a mosca branca o pulgão o fungo fungos ou vírus a podridão cinzenta ácaros o oídio a coxonilha a marrega e o fungo vasidomicote mas se atente ao seguinte nem todos os insetos que vão aparecer nas suas plantas são pragas as joaninhas por exemplo elas são muito benéficas no seu sistema aliás se você tiver a oportunidade de colocar artificialmente essas plantas essas joaninhas dentro do seu sistema será muito bom porque elas comem os pulgões mas o mais importante é você manter os insetos bons no seu sistema e eliminar os insetos não desejados caso você queira um fruto com muita perfeição pra isso você pode usar algumas receitas agroecológicas que você pode encontrar na internet ou no meu blog bem como a aplicação de óleo de nin e outras caudas é interessante você tomar muito cuidado com caudas que contenham pimenta ou sabão porque elas não devem entrar em contato com a sua mesa de cultivo se elas entrarem em contato na sua mesa de cultivo ela pode causar a morte das bactérias outra coisa muito interessante é você acompanhar a época ideal de plantio e de colheita das espécies que você vai colocar e não só a data do ano a época do ano mais ideal para o plantio dessa espécie mas também se atentar ao calendário lunar ideal para o plantio para a colheita dessa espécie no ebook do nosso curso tem lá uma descrição do calendário lunar da Maria Tom que descreve essas épocas ideais os peixes assim como as plantas que você vai colocar no seu sistema eles têm algumas necessidades especiais também não sei se você sabe mas os peixes eles não necessitam de luz solar direta então a luz solar na verdade quando bate uma luz solar direta no tanque ela vai criar algas e essas algas em grande quantidade elas à noite elas roubam o oxigênio da água e podem ser maléficas para os peixes lembrando que baixo nível de oxigênio na água pode causar a morte desses peixes outra coisa muito importante é quando você for adquirir os peixes você dá a maior importância para os psicultores da sua região por quê? porque os peixes assim como nós os peixes eles são animais muito sensíveis e eles se adaptam ao local onde eles ficam então se você trouxer um peixe de uma região quente colocado em uma região fria ele provavelmente vai sofrer um estresse muito grande e pode vir a morrer e isso vai causar um problema que é a aclimatação deles eles necessitam de uma aclimatação antes de ser colocados no tanque então se você optar por um peixe da sua região a aclimatação ela vai ser muito mais rápida e muito mais fácil é interessante na hora da compra desses peixes de agricultores de psicultor é interessante também quando você faz a compra desses peixes desses psicultores se atentar à saúde desses peixes você vê que esses peixes não estão nadando de forma correta ou tem algumas manchas ou notar que por isso possuem algum tipo de parasita não é interessante você adquirir esse tipo de peixe é interessante você dar preferência para psicultores que mantenham os peixes saudáveis porque essas doenças vão ser levadas para o seu tanque também e é interessante também perguntar para esse psicultor quais são os hábitos de alimentação desse peixe se esse peixe come ração quantas vezes por dia esse peixe come ração porque é interessante você manter esse ritmo ou se você preferir alterar esse ritmo alterar ele de forma lenta para que não cause tanto estresse nesses peixes e tem três dicas que você deve seguir quando você for fazer a aclimatação desses peixes você tem que tomar cuidado com o choque de temperatura com o choque de pH e com o manuseio que você vai dar a esses peixes quanto mais delicado você trabalhar com esses peixes quanto maior for o período de adaptação à temperatura do tanque e adaptação ao pH melhor vai ser para esse peixe e esse peixe vai estressar muito menos e quais são as espécies como eu já falei qualquer espécie de peixe ela pode ser criada dentro desses tanques tanto espécies ornamentais quanto espécies comestíveis logicamente cada uma seguindo seus parâmetros específicos e uma coisa muito importante é que você tem que ter em mente que custa muito mais caro na verdade você esfriar a água do seu tanque do que você aquecê-la e você encontra termômetros comerciais em todas as lojas de aquarismo por aí pelo Brasil afora ou pode comprar esses termômetros na internet eles são regulados e eles mantêm a faixa de temperatura sempre ideal no seu tanque e outra coisa muito importante é quando você for montar o seu sistema e escolher a sua espécie é estudar a espécie que você vai escolher para colocar no seu sistema quanto mais você saber sobre ela maior quanto mais você saber sobre ela mais fácil vai ser o manejo dela e você vai acabar se interessando até muito e muito mais interessado com certeza você vai ficar em cuidar do seu tanque e em tratar esse animal da maneira mais correta possível o mais caro dentro da aquaponia é a alimentação que você vai fornecer para os seus peixes você pode você pode e deve fornecer o maior número de você pode e deve oferecer uma alimentação de qualidade para os seus peixes alimentando eles de forma com alimentos de qualidade você vai prevenir doenças e as suas plantas também vão ser melhor nutridas e uma planta bem nutrida vai ser uma planta com mais nutrientes e que vai trazer uma melhor saúde para a gente mesmo que vai consumir essas plantas e esses peixes não se economiza em rações e na alimentação dos peixes essa economia é uma economia que vai trazer mais prejuízos para o seu sistema do que benefícios econômicos você economizar na ração na qualidade da ração por exemplo você vai estar gastando depois mais com medicamentos para esses peixes porque esses peixes vão apresentar doenças e vai também gastar muito mais com a inserção de nutrientes de nutrientes artificiais no seu tanque para poder nutrir as plantas e você pode fornecer uma variedade imensa de alimentos para os seus peixes você pode fornecer rações comerciais você pode fornecer plantas aquáticas brotos germinados dos mais diversos grãos você pode fornecer minhocas farinha de minhoca farelos silagens de grão úmido entre outros diversos tipos de alimentos quanto maior a diversidade de alimentos você fornecer para o seu peixe melhor nutrido e mais saudável ele vai ser outra coisa que deve se atentar é que fornecer sempre a quantidade certa de ração para os seus peixes nem a mais e nem a menos porque a ração que não é comida pelos seus peixes ela vai ficar estragando dentro do seu tanque e ela vai diminuir a qualidade da água fazendo com que você tenha que fazer um acompanhamento muito maior da qualidade dessa água e você vai ter que estar constantemente fazendo trocas parciais dessa água porque essa água vai acabar criando bactérias indesejáveis e fermentando e roubando oxigênio ou criando algas de maneira ou criando algas de uma maneira muito excessiva ao ponto de que você tenha que fazer trocas e até uma às vezes até com uma troca total de água desse tanque devido a excesso de alimentos que os peixes não vão estar comendo por algum motivo e se atente ao seguinte cada fase dos peixes eles vão comer uma porcentagem eles vão variar a porcentagem cada fase do peixe ele vai se alimentar de uma forma diferente peixes juvenis comem até 7% do peso deles já o peixe adulto ele vai comer até 1% do peso dele e durante a fase de colheita dos seus peixes é sempre interessante você usar um passaguá para evitar um estresse demasiado nos outros peixes ou nos peixes antes de você consumir e antes de você consumir é interessante que você use esse passaguá de nylon macio para não machucar muitos peixes e esses peixes devem ser deixados em um outro tanque oxigenado por uns 2 ou 3 dias a fim de que eles sofrem um processo de desintoxicação durante esses 2 ou 3 dias é interessante que você não dê comida para ele para que ele possa fazer essa desintoxicação essa desintoxicação ela serve para eliminar algumas bactérias que vão dar um gosto na carne que é aquele gosto de barro que a gente tanto reclama que a gente tanto vê é para isso que serve essa desintoxicação bem existem duas bactérias como a gente já falou anteriormente que são essenciais para o sistema que são as bactérias que surgem quando aparece o nitrito e o nitrato são elas a nitrossomona e a nitrospira essas bactérias assim como os peixes e como as plantas elas precisam de nutrientes para sobreviver da onde que vem esses nutrientes do cocô dos peixes que são ricos em amônia e dos restos de comida que sobram da alimentação dos peixes e além disso essas bactérias elas vão precisar de oxigênio para poder sobreviver dentro do tanque então uma mesa de cultivo muito bem oxigenada vai facilitar com que essas bactérias elas se desenvolvam de uma forma mais fácil e com que elas se desenvolvam melhor dentro do seu sistema se prolongando por um longo tempo a mesa de cultivo bem oxigenada dá origem a plantas mais saudáveis e uma saúde melhor para o seu sistema além de manter um pH neutro que ele vai facilitar a absorção dos nutrientes e o desenvolvimento das bactérias mas outro item essencial para a reprodução das bactérias é a temperatura sendo que a temperatura ideal para as bactérias é entre 25 e 30 graus sendo que se a temperatura cai muito por exemplo abaixo de 18 graus as bactérias elas vão parar de se reproduzir e vão só se reproduzir com metade da velocidade que elas se reproduziam antes e abaixo de 10 graus a reprodução que já era metade que já tinha caído pela metade aos 18 graus vai cair para a metade da metade sendo que se ocorrer da temperatura do seu tanque chegar a 0 graus aí as bactérias morrem e aí você vai ter que começar toda a ciclagem tudo outra vez e caso a temperatura do seu tanque passe de 40 graus a mesma coisa elas vão morrer também e você vai ter que começar tudo de novo a partir do ponto da ciclagem e finalmente vamos chegando ao final do nosso curso de aquaponia e agora nós vamos apresentar os materiais para você fazer o seu tanque e os principais passos para você fazer a montagem bem quando a gente vai falar sobre a forma do tanque que você vai utilizar o ideal é que o tanque ele seja retangular e ovalado dessa forma não vai acumular algas e restos de fezes nas bordas do tanque no fundo porém se você só tiver acesso a um tanque retangular não tem problema mas assim se você for utilizar um tanque retangular é interessante que você agite o fundo do tanque pelo menos uma vez por semana ou a cada 15 dias para que todos esses restos de fezes dos peixes e restos de comida eles fiquem em suspensão e consigam ser sugados pela bomba a proporção ideal de peixes no seu tanque é de um peixe para cada 40 litros de água e de preferência utilize cores neutras no seu tanque se você vai comprar um tanque de plástico ou utilizar uma lona alguma coisa assim é interessante que você use cores neutras por quê? porque a cor preta ela vai guardar calor ela vai guardar porque a cor preta ela absorve o calor e aumenta a temperatura da água enquanto se você utilizar uma cor transparente por exemplo um tanque de acrílico por exemplo transparente eles são muito bonitos porém eles favorecem o crescimento de algas e aí essas algas elas podem se reproduzir a tal ponto que elas vão acabar roubando o oxigênio principalmente no período noturno da água do seu tanque pode vir atrapalhar no desenvolvimento dos peixes podendo vir até a levar os peixes a óbito outro modo de montar o tanque e existem vários tipos de modos de você montar o seu tanque você pode usar caixa d'água caixas plásticas essas caixas que o pessoal usa em empresas para transporte de lixo e materiais também você pode usá-las você pode montar elas com paletes e lona só que uma coisa que você tem que se atentar é a cor e o tamanho e de preferência ele tem que ser ovalado e retangular só isso que você tem que se atentar e quando você vai usar lonas também é interessante você usar lonas de cores claras é também interessante você usar lonas de cores também é interessante você usar lonas de cores neutras e a lona ela tem que ter um micro de preferência alto se você puder usar a mesma lona que se usa em em tanques estavados é facilmente encontrada na internet eles vendem por metro ou até em casas de rações e casas agropecuárias às vezes você encontra essas lonas para vender é só você tentar a micragem dela porque ela não pode ser muito fina porque se ela for muito fina os peixes podem vir a rasgar ela ou o próprio manejo quando você estiver fazendo o manejo pode vir a rasgar essa lona e obviamente vai causar um grande transtorno pelo vazamento de água e tal e aí um micro adequado e de material que não que não transmita resíduos para os peixes e nem para a água são os mais ideais você encontra facilmente essas lonas na internet e o material delas é descrito geralmente o fabricante ele já informa se aquela lona é própria para tanques de peixes e é facil de encontrar existem algumas lonas por exemplo a lona de PDM que é uma lona emborrachada ela tem uma grande quantidade de micras é uma micra alta porém ela é muito cara mas ela é muito durável a roladura chega a durar mais de 20 anos essa lona e pelo custo-benefício até que compensaria mas aí depende das suas condições e existem alternativas mais baratas aí vai da sua opção e da sua condição financeira agora falando das mesas de cultivo dos canteiros de cultivo a profundidade mínima que deve ter o seu canteiro é de 20 centímetros porém a ideal que seria para o crescimento das plantas é de 30 mas a profundidade ideal é de no mínimo 30 centímetros variando dependendo da espécie de planta que você vai cultivar se for uma planta que for muito alta seria ideal você trabalhar com um volume de canteiro um pouco maior chegando a 60 centímetros chegando ao máximo de 60 centímetros e essa altura do canteiro é interessante ser no mínimo de 30 centímetros ser no mínimo de 20 centímetros ou o ideal de 30 centímetros porque você vai dar o espaço o espaço necessário para que as bactérias se reproduzam e possam colonizar o seu sistema de maneira mais simples e mais fácil porque uma das coisas que elimina as bactérias que é bactericida não sei se todo mundo sabe não sei se todo mundo sabe mas uma das coisas que mais elimina bactérias mais mata bactérias é a luz solar e a luz solar direta ela é bactericida então é por isso que o tanque é interessante ele ter no mínimo 30 centímetros porque a luz solar vai bater na sua mesa de cultivo e ela vai aquecer a mesa de cultivo se ela aquecer que nem a gente estava falando acima de 40 graus por exemplo ela pode ficar a matar as bactérias então o ideal é que seja de 30 centímetros para que a ciclagem de água dê tempo de resfriar esse tanque essa mesa de cultivo ao ponto de manter uma temperatura ideal entre 25 e 30 graus e 30 graus outra coisa que tem que ser dita aqui e que é muito importante é que o volume do substrato que vai no canteiro ele tem que ser igual ao volume do tanque que você tem com o ar com os peixes outro aspecto importante da montagem do seu tanque é a escolha da bomba d'água a bomba d'água ela vai ser a responsável por manter a circulação de água do seu tanque ela é facilmente encontrada hoje em dia tudo se encontra na internet e também em lojas de aquarismo você vai encontrar elas e também em lojas de aquarismo você vai encontrar facilmente elas quando você vai montar um sistema é interessante você dimensionar a bomba para mais porque assim ela vai aumentar o fluxo você não vai forçar a bomba e vai evitar que seus canos entupam com restos de sujeira por exemplo outra coisa que é importante saber é que quanto mais conexões tiverem nos tubos entre entre a bomba e o destino final mais força vai ser vai ser necessário mais força a bomba vai ter que fazer para transportar essa água isso aí chama perda de força localizada perda não essa perda de força nas conexões chama perda de carga localizada e quanto mais conexões tiver mais perda ela tem então mais você vai precisar de uma bomba que faça mais força e vai forçar mais ainda a bomba e outra coisa quando você for fazer a escolha da bomba você tem que se atentar a uma coisa que chama coluna d'água toda bomba tem coluna d'água e aí é uma informação fornecida pelo fabricante no manual da bomba que diz qual que é o tamanho dessa coluna d'água por exemplo você tem uma bomba que ela tem uma coluna d'água de 3 metros quer dizer que quando chegar se você colocar ela vai jogar água a 3 metros no terceiro metro ela já não vai mais jogar água no segundo metro ela vai trabalhar com metade da potência e no primeiro metro com força total e durante a compra no manual da bomba ele vai te dar um gráfico que mostra qual que é a perda dela qual que é a perda de vazão que ela vai ter em relação aos centímetros do solo e é imprescindível conhecer o valor da coluna d'água e pra você não ter surpresas antes pra frente porque vai que você monta o seu sistema e aí você põe uma bomba que a coluna d'água dela é muito pequena e ela não chega na altura do seu canteiro por exemplo e frisando mais uma vez opte sempre por bombas mais potentes do que você precisa pro seu sistema pra evitar entupimento de encanamento essas bombas de essas bombas que o pessoal geralmente usa pra coaponia ou pra aquarismo elas são perfeitas pra coerir nos sistemas você só tem que se atentar ao seguinte todas essas bombas elas vêm com um filtro de sólidos então é interessante você retirar esse filtro de sólidos porque exatamente são esses sólidos que você quer que passem pelos encanamentos e que vão pelos seus canteiros e esses sólidos são os que vão alimentar as bactérias do seu canteiro e vai formar o ciclo do seu sistema geralmente essas bombas que são utilizadas pra coaponia ou bombas pra lagos e essas coisas elas tem um consumo baixo em torno de 50 watts 60 watts elas pro sistema elas não custam muito mas como elas tem que ficar elas tem que ficar ligadas o tempo todo é interessante também se você se você pensando no consumo de energia interessante é que você tá pensando no consumo de energia você pensar também na questão de colocar até um painel solar hoje em dia essa tecnologia já tá mais acessível e pode diminuir o valor da sua conta de luz no trabalho com a coaponia tornando o sistema muito mais viável e sustentável outra coisa também que você pode fazer isso pras pessoas que tem problemas com falta de energia por exemplo é você ter um backup ali com uma bomba de 12 volts ligada a uma bateria que caso falte energia na sua localidade por um grande período essa bomba ela pode ser acionada e ela vai manter a ciclagem por um bom tempo a bomba ela também vai fornecer o oxigênio do seu tanque porém algumas espécies de peixes por exemplo o pacu eles precisam de muito mais oxigênio no caso do pacu chega a ser em torno de 5 partes por milhão essa quantidade maior de oxigênio ela não é possível de ser colocada somente com a bomba de recirculação então você vai ter que suplementar a quantidade de oxigênio do seu tanque nesse caso o ideal é você usar um compressor de ar você pode usar um compressor comum ou até tipo um motor de geladeira ou um compressor comercial um compressor de barco ou um compressor da boil também que é usada por quem pesca também e esse compressor ele vai ser adicionado ao tanque de peixe e é interessante quando você vai dimensionar ele e montar as saídas é você sempre usar um difusor de ar que é uma pedra porosa você usar divisores de ar também e montar eles de forma correta de forma correta afim de suplementar corretamente o ar do seu tanque por que? como é que funciona a eração nesse caso? essa pedra porosa ela vai eliminar pequenas bolhas de ar na água porém a oxigenação do tanque não se dá pela viagem dessa bolha pela coluna d'água do seu tanque essa oxigenação vai ser quando essa bolha chega na parte da lâmina d'água ela vai estourar e quando ela estoura ela vai romper a lâmina de água vai romper a lâmina de água e aí vai permitir com que o ar entre dentro da água fazendo com que o ar se dissolva dentro da água é assim que vai funcionar o sistema agora vamos falar um pouquinho do substrato a função do substrato qual é? a função do substrato é de servir como um meio para que as raízes das plantas possam se aderir e se fixar porque por exemplo a aquaponia como é uma junção entre a hidroponia e o policultivo de peixes e a aquacultura você faz o cultivo das plantas sem solo então o que acontece as plantas elas precisam de um local para se fixar e como que a gente resolve isso? a gente vai utilizar materiais porosos e de preferência leves para fazer a fixação dessas plantas existem diversos tipos de material que o pessoal utiliza desde restos de construção restos de cerâmica brita mas para sistemas caseiros o ideal seria usar a argila expandida que é um material redondo leve e poroso e aí ele vai facilitar a agregação das bactérias vai facilitar com que as bactérias se grudem a ele também ele facilita com que as plantas se grudem a ele e ele é leve e ele consegue fazer uma boa cobertura da área de cultivo impedindo com que o sol destrua as bactérias que o sol chegue até as raízes também porque o ideal é que o sol nunca bata nas raízes porque as raízes elas precisam de escuro para poder se desenvolver outros materiais outros materiais que podem ser utilizados também são os materiais provenientes da própria hidroponia existem substratos específicos para a hidroponia que também eles agilizam o processo e eles como são próprios para e como eles são próprios para as plantas para as raízes das plantas se juntarem a eles eles são trabalhados mais fáceis mas eles são mais caros e não são fáceis de serem encontrados apesar de você também encontrá-los pela internet mas o que a maior parte das pessoas utilizam é a argila expandida mesmo uma das coisas que você tem que se atentar ao substrato além dessas coisas que eu falei é que ele tem que ser de pH neutro e ele de forma alguma ele pode se deteriorar porque se ele se deteriorar ele vai acrescentar a matéria orgânica principalmente no seu tanque que é indesejável muitas vezes dentro do seu sistema no uso da argila expandida ela tem muitas vantagens em relação a outros materiais e um dos motivos é que ela não se compacta ao longo do tempo por exemplo ela não vai se apertando ali o que permite com que o ar passe com maior facilidade ali dentro permitindo uma aeração mais eficiente lembrando que as bactérias que vão transformar amônia em nitrito em nitrito em nitrato elas são bactérias aeróbicas então elas precisam de ar então por isso da argila expandida além disso você pode também acrescentar nesse sistema minhocas essas minhocas elas gostam da umidade e elas vão comer os maiores dejetos do e elas vão se alimentar dos dejetos maiores que foram jogados nessa mesa de cultivo o que é benéfico para os peixes e benéfico para as plantas além de elas produzirem alguns hormônios que vão facilitar o crescimento vão estimular o crescimento das plantas uma regra e uma das coisas que tem que ser seguida a risca na aquaponia é que a água do seu canteiro a água do seu tanque ela tem que circular pelo seu canteiro por uma hora tem muita gente que gosta de usar timers para fazer essa circulação de hora em hora no seu canteiro porém o timer fica ligando e desligando a bomba fazendo com que ela dure muito menos se ela ficar ligando e desligando ela corre o risco de queimar com mais facilidade e para deixar a bomba ligada 24 horas você tem que usar um sistema que nós chamamos de alto sifão para fazer imitar na verdade o movimento das marés no seu canteiro de forma mecânica e a função do sifão é drenar e encher o seu canteiro mecanicamente imitando o movimento das marés veja agora a montagem do seu alto sifão para você montar o seu alto sifão basta seguir este vídeo onde todos os materiais aqui eles são encontrados em casas de materiais hidráulicos que não são muito caros e são fáceis de ser adquiridos confira e são fáceis Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal